e nessa aula a gente vai aprender como chanfrar a borracha chanfrar é deixar uma pontinha reta semelhante a um triângulo essa borracha aqui eu já cortei você pode usar qualquer borracha macia que dê para usar e a borracha caneta você pode... deixa eu dar um zoom aqui para pegar melhor gente e crianças façam isso com a supervisão de um adulto simplesmente você pega o estilete e corta a borracha para o lado pronto simplesmente corta a essa borracha tava assim inteira tava inteira a borracha aqui eu simplesmente corta a borracha e a ponta vai ficar assim meio triangular essa forma eu consigo pegar mais detalhes mais detalhes de cabelo por exemplo que eu posso fazer assim e pegar brilho fazer brilho essas coisas a ponta fica chanfrada e é isso você pode fazer em outro tipo de borracha borracha quadrada você corta para deixar a ponta assim sempre usando um estilete e sempre com a supervisão de um adulto caso você seja criança e a dica da borracha limpa tipo você pode moldar ela do jeito que você quiser essa borracha você encontra assim na maioria das papelarias mas se você não encontrar encontra na amazon ou você pode chanfrar modelar tá vendo ó modelar do jeito que você quiser fica aí a dica gente beijos